Buzão em um minuto oferecimento, pinturas residências, deixando a sua casa com cara nova, atendemos em Natal e região metropolitana. Boa noite, fiscalização da NTT apreende 7 ônibus a serviço da Buzerna via Dutra. Uma fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, realizou nesta sexta-feira dia 9, através da Operação Pascal, apreendeu 7 ônibus de empresas de turismo que prestam serviço de fretamento para a plataforma Buzer. STF determina o retorno de toda a frota de ônibus da Suzantur na cidade de Mauá. Uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, a STF, passou a determinar que a empresa transportadora turística Suzano Limitada, também conhecida como Suzantur Mauá, volte a operar com 100% da frota municipal na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Grupo Garcia Brasil Sul renova a frota e traz uma nova configuração dos ônibus. O grupo Viação Garcia Brasil Sul está incorporando em sua frota, a partir deste mês de outubro, 28 novos veículos com número de assentos reduzidos e com opção de poltronas individuais, integrando os vários protocolos de biossegurança já adotados pela empresa. Ao contar com mais assentos privativos, o passageiro terá mais liberdade durante a viagem, além de se sentir mais confortável e seguro. Tenha uma boa noite e um ótimo feriado prolongado. Legenda Adriana Zanotto